Pessoal, acidente feio aqui, ó, perto do Castelinho Motel aqui, ó, envolvendo o ônibus aqui da Gardena aqui, ó, com um carro que é a vítima nas ferragens, que é bombeiro no local, fazendo os primeiros socorros aqui, ó, graças a Deus, foi só uma escolhação, só não teve vítima fatal, não. Tchau, tchau.